É, servidor! Todo ano é aquela mesma história. Temos que declarar um imposto de renda. E vem sempre aquela pergunta. Como o imposto está sendo empregado? Com todo esse dilema, temos uma boa notícia. Sabe aquela instituição social que você acompanha e confia? Você pode destinar 3% do seu imposto devido para ela na sua declaração, através do Fundo da Infância e Juventude. E o melhor, isso não lhe custará nada. 3% parece pouco, mas o pouco de muitos faz uma grande diferença. Fundo da Infância Legenda Adriana Zanotto